E aí, ousados! Tudo bem com vocês? Se você chegou até aqui, é que você tem interesse de participar do nosso curso de investimento Do Zero ao Investidor Como vai funcionar o curso? Aqui abaixo está o link do nosso grupo no WhatsApp Eu estarei lá no grupo também, tirando todas as suas dúvidas Além, aqui está a playlist, deve estar aparecendo o card aqui em algum lugar Com cerca de oito vídeos que eu vou explicar passo a passo para você começar os seus investimentos Então, todo o conteúdo do curso estará nesses oito vídeos Todas a segunda-feira, teremos live ao vivo, lá no Instagram e aqui no YouTube Onde eu estarei tirando as dúvidas de vocês pessoalmente Então, você tem que entrar no grupo do WhatsApp, se você quiser Porque é dentro do grupo que a gente vai conversar e vai poder tirar suas dúvidas Você tem que ver os oito vídeos, que é o passo a passo Como abrir conta, como investir em fundos imobiliários, como investir em ações Qual é a melhor ação para você começar, ETF, fundos de investimentos E o mais importante, para você participar do grupo Você entra aqui embaixo para você sempre ser notificado Então, fique de olho aí e nos vemos numa próxima Tchau, tchau